Música Olá meus amores, eu sou a Bia Barros e seja bem vindo para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai fazer essa peça super fofa, então vem comigo aprender Para começar eu estou usando aqui um EVA de 4mm e eu vou riscar ele desse jeito usando esse gabarito redondo aqui que é o M761 Agora no feltro pele eu vou riscar esse mesmo molde desse jeito aqui E eu vou cortar deixando uma pequena margem na lateral embaixo e vai ficar desse jeito aqui Vou voltar com o meu gabarito redondo e estou usando aqui um feltro um pouquinho mais claro na cor palha e vou riscar e cortar um círculo E agora no feltro vermelho eu vou riscar e cortar uma meia lua Agora que essas duas partes já estão cortadas eu vou posicionar assim uma em cima da outra Lembrando de que eu preciso colocar a frente com a frente do feltro porque essa parte vai ser a parte interna Vou começar posicionando assim na beiradinha e com a ajuda de um alfinete eu vou deixar uma margem de 1cm E vou alfinetar a volta inteira desse círculo desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês no vídeo Prontinho! Agora que eu cheguei aqui no final eu vou levantar essa partezinha aqui de 1cm que eu deixei E vou encaixar esse finalzinho aqui não tem problema vai sobrar mesmo tá E aí eu vou segurar assim e vou dar um piquezinho com a tesoura para marcar aonde é o final E aí essa partezinha que sobrou aqui eu posso cortar não tem problema tá E aí eu vou marcar aqui com o alfinete só para a gente poder saber certinho o que a gente vai fazer aqui Onde vai ser a costura E eu vou passar uma costura nessa parte aqui Só que aqui em cima vai ficar bem aberto e não é isso que a gente quer né Então eu vou marcar aqui mais ou menos uns 2cm a partir da costura E vou passar outra costurinha E eu vou fazer isso mais 4 vezes aliás mais 3 vezes Uma nessa ponta que eu também vou marcar aqui 2cm a partir do bico E aí eu vou passar uma costura dessa ponta até a beiradinha do círculo tá E eu vou fazer mais duas vezes essa costurinha formando assim um símbolo de mais em cima Também deixando 2 dedinhos né 2cm E costurando até a beiradinha do círculo desse lado e desse outro lado aqui que sobrou Feito isso é só ir para a máquina e costurar todas as partes que eu deixei aqui marcadinho com o alfinete E a parte de baixo também a volta toda deixando uma aberturinha para desvirar Costurinha feita também já cortei aqui as rebarbas Deixei esse espacinho aqui para desvirar E vai ficar desse jeitinho aqui Parecendo mesmo a parte de cima de um cogumelo Eu queria que a parte de baixo ficasse mais retinha e mais estruturada Então eu cortei a mesma medida circular num EVA de 1mm Só para dar uma firmeza a mais tá E aí é só encher essa parte toda usando plumante E tomem cuidado para encher todos os cantinhos para ele ficar bem redondinho E agora é só fechar essa parte que ficou aberta E para isso eu estou usando uma linha normal de costura E eu vou usar o ponto invisível Caso você ainda não saiba fazer ou não tenha visto em outros vídeos Eu vou ensinar vocês É muito fácil É só pegar um pedacinho de um lado E um pedacinho do outro E ir fazendo isso até o final dessa parte que está aberta Quando estiver chegando quase no final Você vai empurrar toda essa parte para dentro A linha e as bordinhas E vai puxar E ele vai ficar assim um pontinho quase invisível Eu disse para deixar um pouquinho aberto Porque esse pedacinho que a gente costura Sempre costuma ficar sem enchimento Então eu consigo por esse buraquinho que sobrou Ir perenchendo esse espaço que sobrou E ele ficar bem redondinho embaixo E agora sim é só terminar de fazer o pontinho invisível Nessa partezinha aberta E finalizar Agora para a parte do corpinho do cogumelo Eu dei pequenos piquezinhos aqui embaixo E também na lateralzinha E aí com a ajuda da cola de contato da Drissol Eu vou fechar essa parte toda E eu já quero pedir desculpa As meninas do EVA Porque eu não sou do EVA Eu não sei fazer isso Eu deixo tudo marcado Mas nesse caso não tem problema Porque essa parte não vai aparecer Mas se vocês forem fazer no EVA É bom vocês darem uma olhada aqui no canal da Drissol Que tem muitos vídeos aqui de EVA E que ensinam certinho A vocês fazerem essa colagem bonitinha E não ficar aparecendo É, como eu disse Eu não sou boa nisso E aí agora eu vou colar Essas partes aqui que também faltaram E vai ficar assim Meio redondinho embaixo E é desse jeitinho aqui Que a gente quer que fique nosso cogumelo E agora com o feltro É só encapar Eu esqueci de dizer Mas se você quiser fazer essa parte cheinha Também com enchimento Também dá É só vocês finalizarem Fecharem bonitinho E embaixo fazerem um fuchiquinho Pra ficar redondo E aí com a cola quente Eu vou passar a cola nessas partes retinhas Que ficaram E eu não vou colar por enquanto As dobrinhas que eu fiz, tá? Agora sim Essa partinha que sobrou aqui Esse biquinho Eu vou passar cola aqui dentro E vou dobrar E se você quiser cortar essa parte Pode também Eu dobrei assim pro cantinho Mas de qualquer forma Essa parte não vai aparecer Com o acabamento Que a gente vai fazer Agora é só finalizar aqui atrás Eu vou colar essa parte bem certinha E essa partezinha aqui embaixo Que sobrou Ela ficou assim Bem saliente Você pode passar cola E colar ela pra dentro Ou você pode fazer Igual eu fiz aqui na parte de cima E cortar rente ao EVA Com a parte de baixo Do nosso corpinho Eu cortei um círculo No feltro vermelho E eu vou fazer um fuchico Com essa parte Usando linha de pês-ponto Porque ela é mais grossa E quando eu for puxar Ela não vai arrebentar com facilidade E antes de fechar o fuchiquinho Eu vou encher bem com plumante Pra ficar bem redondinho Agora sim É só fechar bem E finalizar a costura Feito isso Eu vou colar essa parte Que vai ser o narizinho Da nossa peça Com cola quente mesmo Porque feltro com feltro Cola bem com cola quente Agora pros olhinhos Eu tinha escolhido aqui Alguns modelos de olhinhos E eu achei que ia ficar bom Nessa peça E aí eu vou colocando Assim na frente Pra eu ter uma ideia De mais ou menos Como é que vai ficar O tamanho e tal Mas eu achei que Esses aqui ficaram bem pequenos Então eu resolvi abrir a minha caixa de Pandora E tcharam Não, não Esse não Eu sei que tinha um aqui que era bem legal Não, pequeno Não, esse é focinho Não, focinho também não Não, também não Ai achei Esse aqui mesmo que eu queria Ele é bem grandão E vai ficar perfeito na minha peça Agora é só escolher a cor E eu acho que pra essa peça O castanho vai ficar legal Ele já vem com colinha Mas se você quiser Que ele fique ainda mais firme Você pode usar a cola T6000 Porque ele vai colar E não vai sair mais Ah, eu esqueci de dizer Esse aqui é o olhinho DR40G Agora com a ajuda de uma caneta fantasminha Eu vou riscar aqui Onde vai ficar os cílios E a sobrancelha Porque essa caneta Ela apaga com calor E assim se eu não gostar De onde ficou Eu posso vir com o ferro Ou com a chapinha E apagar e fazer de novo E agora sim Com a caneta permanente Eu vou passar aqui certinho E uma dica legal É que se você for riscar O feltro com a caneta Você pode vir dando batidinhas Assim como eu estou fazendo aqui E desse jeito O seu feltro não vai levantar Aquele pelinho feio que fica E o seu risco vai ficar mais bonito Agora é a hora da pintura E pra isso Eu vou colocar aqui na minha mesa Essa placa de vidro Porque eu vou utilizar o pó mágico E esse pó mágico Mancha a tábua de corte E não sai mais Então eu estou colocando Essa tábua aqui Essa placa de vidro aqui Pra evitar que manche A minha tábua de corte E aí eu estou usando aqui Um pincel pata de vaca E aí eu vou dando Pequenas batidinhas Assim onde eu quero que fique A corzinha do meu pó Terminei de fazer Aqui a pintura que eu quero Eu vou limpar essa placa Porque se eu relar ela Na outra cor Vai ficar com duas cores Então é bem importante Que você sempre limpe Ou que você use Outro pincel Ou outros perfis Tá? E agora eu vou fazer A bochechinha Da minha peça Com o pózinho Mágico vermelho É importante lembrar Que o feltro Se você ficar esfregando Ele vai levantar pelinho Então vem dando Batidinhas nele Até ficar da cor Que você quer Tá bom? E pra parte de cima Eu vou usar aqui Um pincel Chanfrado Bem fininho E eu vou usar Um pozinho aqui Cinza Ou você pode usar Um pozinho verde musgo Que eu não tinha aqui Então eu tô usando Esse pozinho cinza Mas ele ficou bem Marcadinho Como eu queria E aí eu vou fazer Risquinhos assim Pra fazer as dobrinhas Do cogumelo Pausa rápida Aqui no vídeo Pra mostrar Que mesmo com o vidro Eu acabei manchando A minha tábua Então tomem cuidado Tá? Voltando aqui Agora é hora De fazer as pintinhas Do nosso cogumelo E pra isso Eu tô usando O feltro branco E eu vou cortar Pequenos círculos E não precisa ser Todos do mesmo tamanho Aliás É legal que você Faça vários tamanhos Pra ficar disforme E ficar mais fofinho Mas se você quiser Fazer todos Do mesmo tamanho Fica a critério seu Resolvi passar também Uma pinturinha aqui Nas bolinhas brancas Pra dar um relevo Pra dar um efeito Mais envelhecido E não ficar tão chapado A cor E pra isso Eu tô passando aqui Um pozinho Um pouquinho mais escuro Só que o tom branco Do feltro E eu vou passar Da ponta pro centro Não vou pintar Todo ele Tá? Pinturinha feita Agora é só Posicionar aqui E pra isso Eu vou colar eles Com cola quente Mas você também Pode colar Com cola de silicone Prontinho Todas as bolinhas coladas E ficou desse jeitinho Aqui a parte de cima E a parte do corpinho Também Toda pintadinha Aqui de verde De vermelhinho E agora É só colar Essa parte de baixo Aqui na parte de cima Lembrando que Se você fizer Essa parte de baixo Cheinha né Com enchimento Você pode costurar Essa parte Tá? Aqui eu tô escolhendo Aqui a parte Que eu quero que fique Pra frente No caso Eu quero que fique A costurinha Que a gente fez Lá do pontinho invisível Eu quero que fique Pra trás Então eu posicionei Assim no jeito que eu queria Passei a cola quente E dei uma seguradinha Nele E tá pronto E pra dar um charminho A mais A nossa peça Eu resolvi colocar Um pouquinho de musgo Aqui embaixo Pra dar um efeitinho De grama Um efeitinho de musgo Mesmo E ele ficar bem fofinho E aí é só Passar um pouquinho De cola quente E vir assim Colocando Os matinhos O musgo Onde você quiser Onde você desejar Do jeito que você quiser Tomem cuidado Pra não colar o dedo Eu tô usando cola quente Porque é mais rápido Mas você pode usar Cola de silicone Também Não tem problema Que também dá E ficou assim A nossa peça Eu coloquei o musgo Só na parte da lateral E de trás Mas se você quiser Colocar em tudo Ou só dos lados Ou colocar um pouco Mais pra cima Faça o acabamento Também na parte de baixo Se você for vender Ou se for dar de presente E é isso E ficou assim A nossa peça Ela é bem pequenininha Você pode fazer Outros tamanhos Se você quiser fazer Maior pra decoração Ou menorzinho Você pode fazer E usar como agulheiro Também fica legal E eu espero Que vocês tenham gostado Dessa peça Se vocês gostarem E fizerem Não esquece De marcar a gente Que a gente ama Ver as peças de vocês Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijinhos Tchau 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 Tchau